Olá, desenvolvedor! Quando usamos aplicativos móveis, a gente se esquece que ele é feito de front-end e back-end. Isso porque estamos mais acostumados com a interface de interação e não notamos que existe uma API e um banco de dados por trás do app. Mas você sabe quais são as dificuldades para desenvolver um back-end? Meu nome é Leonardo, sou da operação do Plug Mobile e hoje a gente vai falar do que está por trás da construção de um aplicativo e de um back-end. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar um like no vídeo se você gostou. O desenvolvedor back-end é aquele que atua nas etapas que os usuários não conseguem ver. Ele se preocupa com as regras do negócio, com a segurança da informação e com a performance do aplicativo. Seu trabalho é composto por três partes. Cuidar do servidor, que armazena os dados para distribuir ou salvar as informações. Cuidar da API, que é a interface de comunicação entre o sistema e o aplicativo. E também cuidar do banco de dados, local onde são armazenados os dados. Como as APIs manipulam os dados diretamente, a segurança é uma questão bastante considerada por ele durante o desenvolvimento. Isso porque é um volume muito grande de informação circulando, não sendo possível permitir que todos tenham acesso a determinados dados. Além disso, hoje em dia a gente usa o termo de DevOps para aqueles desenvolvedores back-end que cuidam da manutenção do servidor. Geralmente nos serviços nuvem, hoje em dia, a gente hospeda tanto a API quanto o banco de dados e isso precisa ser acompanhado. Não é mais acompanhado hoje em dia pelo antigo DBA, e sim pelo DevOps, que é o desenvolvedor back-end com todas essas competências que eu falei para você. Com todas essas responsabilidades, o desenvolvedor ainda precisa ver se a aplicação está escalável. Ou seja, se quanto mais clientes a gente colocar utilizando o aplicativo, ela vai continuar performando da mesma forma. Geralmente a gente escala subindo máquinas, otimizando banco de dados, e isso é uma competência que o desenvolvedor back-end precisa saber. Quanto mais clientes usando essa API, mais ela tende a ficar lenta. Mas o PlugBot pode te ajudar com essa situação. O PlugBot é um software que sincroniza o banco de dados do seu cliente com o PlugMobile, em uma suíte de aplicativos. Ele deve ser instalado no servidor do seu cliente, para se conectar ao sistema de arquivos, ou seja, o banco de dados, e permitir, por meio da nossa API, a transmissão desses dados para o desenvolvedor back-end. A partir daí, o PlugBot passa a sincronizar esses dados com os aplicativos em tempo real, garantindo a exibição das informações essenciais para seu funcionamento. Assim, ele é capaz de criar um conjunto de chaves únicas para cada cliente, o que garante a criação de mais uma camada de proteção entre a nossa API e o seu banco de dados. Além disso, ele não depende de um servidor, graças à arquitetura serverless, que libera o desenvolvedor de back-end das preocupações com a infraestrutura que a API será rodada. Para software houses, com um time de desenvolvedores reduzidos, fazer o back-end de um aplicativo pode demandar muito tempo e prejudicar o andamento de outras operações. Para mais detalhes sobre o assunto, acesse o nosso blog no link aqui embaixo e veja que esse é o momento certo para você investir em uma solução pronta que resolve todo esse problema do back-end para você. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima!